Desta vez, levaram um rolo de fios e ferramentas. Das outras vezes, arrancaram a fiação toda, que o eletricista tinha acabado de fazer. E agora, dessa vez, levaram a escada, dessa vez arrombaram a grade. Se a gente for colocar no lápis tudo, tipo assim, mais de tipo assim, escada, fio, só a mão de obra, mais de 3, 4 mil reais, entendeu? Nem mesmo as grades de proteção em todas as portas e janelas têm dado jeito. Nesse último arrombamento, os suspeitos arrebentaram parte desta grade. Foi preciso colocar uma corrente para a janela não ficar desprotegida. O Centro Cultural já era para ter sido entregue há bastante tempo, só que a sequência de arrombamentos tem deixado a inauguração sempre para depois. O centro já era para ter sido inaugurado em abril, mas com esses furtos que andam sendo feitos aqui no bairro e até na própria sede, já atrasou com esse novo furto, já atrasou de novo. Já era para ter sido inaugurado em três meses, vai demorar mais um cabo devido a isso, né, ao furto, ao roubo, que não para. Aqui vai funcionar um centro cultural e profissionalizante no bairro São Bernardo. O gestor do local afirma que o abandono de um hospital psiquiátrico bem ao lado do prédio facilita a ação dos criminosos. O hospital está abandonado e está sendo muito mal frequentado, está tendo muito furto, muito tráfico e consumo de drogas, assim, absurdo, escancarado, à luz do dia e ninguém tomou a providência. Das outras vezes que teve esse furto, a gente entrou em contato com a polícia, ela demorou até bastante para poder vir, mas veio. Dessa vez que teve o chamado, eles nem compareceram, nem para poder ver o que aconteceu, ou fazer um boletim de ocorrência, alguma coisa assim, a polícia nem deu a cara aqui, cara. Não vai só beneficiar nós, é a população toda do bairro. Mas do jeito que o Aragão agora está fechado, não está tendo jeito de a gente poder reabrir, porque a gente está sem segurança nenhuma.